Olá, eu sou a Marta Gardena e está começando mais um Família em Pauta aqui na Folha de Boa Vista. E hoje eu vou dar uma dica de livro para você pai, para você mãe, para você que quer entender o seu adolescente ou o seu futuro adolescente. O livro é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Schempner. Esse livro ele fala sobre a dificuldade de nós adultos nos comunicarmos com os adolescentes. Você sabia que cada pessoa tem uma linguagem do amor e existem 5 linguagens do amor? Que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e serviço. Isso mesmo, cada um de nós temos uma linguagem do amor. Então, quando a pessoa sabe qual é a minha linguagem, quando você sabe qual é a linguagem do amor do seu filho, é muito mais fácil você se conectar com ele. E Marta, mas como que é isso? Muitas vezes você está dando presentes, você sempre dá presentes para o seu filho, né? Você lembra de alguma coisa, vai em algum lugar, compra um presentinho, uma lembrancinha, dá presente a ele. E você acha que ele, de repente, tanto faz para ele, que aquilo ali não é importante. Por quê? Porque a linguagem do amor dele pode ser palavras de afirmação. Então, se você elogiar, se você estiver sempre reafirmando o seu amor, o seu carinho por ele, talvez vai ter muito mais efeito do que você dar um presente para ele. E esse livro aqui, gente, eu li, ele serve para mim como um manual mesmo de conduta para entender os filhos adolescentes. Eu tenho dois adolescentes aqui em casa, são gêmeos, Guilherme e Gabriel. E além de tudo, ele nos dá alternativa para a gente ajudar os adolescentes nessa fase tão conturbada, né? De que eles não são crianças e eles não são adultos. E ele fala sobre rebeldia, sobre violência, sobre droga, sobre liberdade, sobre relacionamentos. Como a gente pode agir, como a gente pode evitar inúmeros conflitos. Então, eu super indico, esse livro aqui para mim, ele tem sido um manual, ele tem me ajudado bastante. Então, se você quer entender melhor o seu adolescente, se você quer evitar muitos conflitos, sabe? Às vezes é necessário mudar um pouco a abordagem, é necessário saber qual é a linguagem do amor, se o seu filho quer passar mais tempo de qualidade com você, se ele precisa de serviço. O que é que é serviço? Ah, que você um dia faça um almoço especial para ele, um lanche. E você faça alguma coisa por ele, ou ele precisa, ele é toque físico, ele gosta de ser abraçado, de ser beijado. Ele gosta de tempo de qualidade, ele gosta de palavras de afirmação, né? De presentes, muitos adolescentes gostam de presentes. Então, para você descobrir a linguagem do amor do seu filho, para você estar mais conectado com ele, para você diminuir os ruídos da sua comunicação com ele, essa é a dica, as cinco linguagens do amor dos adolescentes. Espero que você tenha gostado, esse é um livro barato, um livro que você deve adquirir. Essa é a minha dica hoje para você, família. Até a próxima aqui no Família Empalda. E aí E aí E aí E aí